DJ Glennon DJ Glennon Meu nome não é Igor Meu nome não é Igor My name is Notch Igor Diz aí o que quer comigo Cara de bandido Sabe sou seu vício Nada fictício Se na madruga eu te ligo nós pega Trouxe um rachixe lá de Londres, Inglaterra Desbloqueado Na noite de São Paulo mais um nível Mais um vício na serva de pedra De contar dinheiro dentro Fora da favela 24 ficar na fase por que der E no olhar do negro drama Superação, antes não tinha nada Hoje é campeão Vida próspera de bacana Card black é o cheque Sabe quem manda na cama Sem limite, essa beat chique Parou lá na dute pra gastar E fazer clique Pra gastar o Didin Demi Mais uma história real Ei dama Sabe que eu não vou voltar Tô bonitão de lalá O tempo é curta e eu só penso em voar Ei dama Sabe que eu não vou voltar Tô bonitão de lalá O tempo é curta e eu só penso em voar e voar Diz aí o que quer comigo Cara de bandido Sabe sou seu vício Nada fictício Se na madruga eu te ligo Nós pega Trouxe um rachixe lá de Londres, Inglaterra Desbloqueado Na noite de São Paulo mais um nível Mais um vício na serva de pedra De contadino dentro e fora da favela Vinte e quatro ficar na fase Por que ideia E no olhar do nego drama Superação Antes não tinha nada Hoje é campeão Vida próspera De bacana Card black é o cheque Sabe quem manda na cama Sem limite Essa beat chique Parou lá na dute pra gastar E fazer clique Pra gastar o Didin Demi E seguir Mais uma história real que vem Ei dama Sabe que eu não vou voltar Tô bonitão de lala O tempo é curta e eu só penso em voar Ei dama Sabe que eu não vou voltar Tô bonitão de lala O tempo é curta e eu só penso em voar e voar D.J. Glennon D.J. Glennon D.J. Glennon D.J. Glennon D.J. Glennon D.J. Glennon